No Parque Nacional Serra da Capivara, são cerca de 1.300 sítios arqueológicos catalogados. Desses, 942 têm figuras rupestres ilustradas, através de conjuntos de cenas como essas. Detalhe, é o maior acervo do mundo e chega a 30 mil catalogados de cenas coletivas. E tudo isso viaja o mundo através de matérias, de jornais, revistas, selfies, mas também tem uma forma especial delas retratarem todo esse universo para chegar mais longe ainda, que é através da Louça da Serra da Capivara. E a gente vai acompanhar hoje como funciona esse processo, como os artesãos transformam essas figuras desses paredões em arte. em arte que viaja através de objetos decorativos e de jantar, de café da Serra da Capivara. Acompanhe com a gente. Dos paredões para a oficina, da oficina para a loja, da loja para a mesa e várias mesas distribuídas aí pelo mundo. Essa história da cerâmica da Serra da Capivara, 27 anos e a responsável, claro, é a Gileide. Eu queria que você falasse, Gileide, para a gente, qual a sensação de trabalhar com esses valores, essa história das figuras rupestres numa louça como essa, conceituada, né? Vocês têm todo um conceito hoje de mercado. Então, acho que o atrativo é o diferencial, né? Você colocar a história, a pré-história, a história da humanidade na sua mesa no dia a dia. Acho que esse é o foco que atraiu para a gente trabalhar isso e se tornou um produto de consumo, realmente. Então, a cerâmica da Serra da Capivara, ela conseguiu se diluir em diversas situações e hoje a gente está aí, graças a Deus, no mundo. E as pessoas que vivem aqui no entorno entenderam o recado e vivem disso. São vários conjuntos de cenas que descrevem a história dos povos antigos e primitivos. Isso, quando está na louça, quais são as peças que as pessoas mais gostam, os símbolos que mais elas se identificam? É, você tem a prioridade do símbolo do parque, que é o que... Eu acho que o uso de 30%, o símbolo do parque e a cena do beijo é o maior consumo, né? Aí tem as pessoas que gostam de cenas eróticas e, na grande maioria, de animais. As pessoas gostam muito de ter cenas de bicho. Como é trabalhar com marcas renomadas como a Tokstok, Pão de Açúcar? Você também atende a marcas tipo exportação? Como é que funciona isso na prática, esse relacionamento para ser contínuo? A Tokstok, por exemplo, tem linhas aí há mais de 10 anos. Sim. É a forma de... foi a forma de entrar no mercado. As exigências dessas marcas fez com que a gente entendesse que a gente tinha que ter realmente um produto top, um produto de qualidade e se adequar às exigências do mercado. A exportação foi uma coisa assim, foi um presente, porque nós começamos a exportar para a Itália e as pessoas vieram de lá nos ensinar como era o procedimento. Então a gente teve sempre essas coisas de presente. A exportação do pessoal da Itália que foi o primeiro, eles vieram aqui, fizeram como deveria ser, nos ensinaram como poderíamos fazer. E o mais importante, hoje, para a exportação, nós temos a nossa própria Sêndice de Comércio. Então o cara compra aqui, a gente entrega em Recife e no porto, em Recife geralmente é via navio e sem ninguém... Assim, nós fazemos todo o trânsito ilegal, entendeu? Então se você entra lá, exportação no Piauí, você vai encontrar Cerâmica Serra da Capivara, Coronel Zé Dias, Piauí. E além da louça, que é uma sensação hoje, tem outras peças decorativas e vocês estão sempre trabalhando com inovações. Agora eu percebo, por exemplo, a presença de animais, né? E miniaturas, como é sempre estar inovando, criando alguma coisa nesse sentido. Olha, a criação fica por parte do Saramicha, né? Se você deixar os caras livres, como eu digo, libera, então é incrível as coisas que eles conseguem criar. E a gente também tem tido ajuda de designers que vem pra cá e orienta e dá sugestões, entendeu? Isso tem sido parcerias incríveis. Mas o que eu sempre achei principal aqui é que você trabalha só com a comunidade do entorno. Todas as pessoas que trabalham aqui, só não eu que sou de Pernambuco, mas elas são moradoras do entorno do Parque Nacional. Essas pessoas, elas estudaram nas escolas da Fundação e desenvolveram desde criança esse poder de criação. Então, você vê o que as pessoas fazem aqui e elas nunca tiveram uma escola de arte na vida, né? Então, a escola de arte da vida é o que eles criam mesmo. Além de tudo isso, né, desse local de produção, você colocou também uma pousada, um albergue, explorando e somando a todo esse potencial da beleza rústica dessa região. Como é que está hoje a repercussão da pousada, do albergue? Tem projetos pra expansão também? É, tem sonho, né, pra expansão, mas os projetos, por enquanto, ainda é o que a gente tem. Temos uma pousada que você conheceu, eu acho que está, é, nesse visual, é muito atrativa, tanto é que final de semana a gente sempre está, é, é, com, com turismo, com clientes, clientes que vêm de vários lugares do planeta pra cá. São pessoas que não querem a cidade, eles querem aqui na Gileira. Querem ficar aqui, olha, na beleza do parque, ouvindo esses pássaros cantar aí toda hora, e a gente está, realmente, no que hoje é o atrativo, a natureza. Tem a pousada, tem o albergue, o albergue é maior, nós temos aqui no albergue 75 leitos, está direcionado pra grupos, tem um preço acessível, e, além do que, a gente envolve também a comunidade com outras coisas, porque você se hospeda aqui, mais de noite tem forró, tem quadrilha, tem, a gente traz as outras comunidades pra vir apresentar, culturas antigas que tem aqui, que são muito bonitas e são bem atrativas. Como foi a presença da Cerâmica da Serra da Capivara nesse evento no Rio de Janeiro, realizado pelo Sebrae. Eu sei que bombou, sei que ficou lindo, mas a gente quer conhecer um pouco dessa história através de você, que esteve acompanhando lá todos os detalhes. Pois é, né? Então, a exposição Homem-Terra, do design Renata Embruíze, e com a participação da Lu, foi um projeto que começou, o Sebrae, ele criou o projeto, ele investiu, financiou, fez tudo, e, olha, sinceramente, pra mim, eu não sei nem como falar desse projeto, porque a beleza do projeto foi uma coisa que superou tudo que eu esperava. Inclusive porque botou a gente num mercado de conhecimento também, né? As pessoas chegaram lá visitar, eles montaram a cerâmica dentro do projeto, eles copiaram, entendeu? Eles fizeram o forno, o forno abrindo, as peças saindo, tem oficina viva dentro do projeto, com o artesão nosso lá, fazendo cerâmica, com as pessoas fazendo cerâmica lá na hora. Olha, o museu na frente, você entra pelo museu, conhece a história da Serra da Capivara, conhece o que foi feito aqui pelos pesquisadores, pelos arqueólogos. Então, é uma passagem no tempo. Até chegar na cerâmica, desde o começo do projeto da escola, até Gileite chegar aqui em 2002, vir morar na comunidade, e hoje a gente tá nesse comércio agressivo, e que nós estamos dentro dele, se mantendo e vivendo da cerâmica. As pessoas moram aqui, elas são... A cerâmica é um projeto independente, as pessoas sobrevivem da cerâmica. A gente tá no país inteiro, entendeu? O Marcos 500, que é uma pessoa que tem dado um grande apoio a gente, ele, nessa última feira que teve em São Paulo, né, a gente entrou em mais de 20 lojas no sul do país, entendeu? Com peças da cerâmica da Capivara. Bombando geral. Bombando geral. Vivendo da cerâmica, realmente. Feliz, então, em morar no Piauí, em trabalhar no Piauí, em trabalhar com piauienses? Sou piauiense, da Gema. Com certeza. Tive a feliz missão de montar essa mesa com objetos de decoração e louças feitos aqui na Serra da Capivara. E, assim, eu fiquei impressionado com a qualidade dos objetos que a gente... Que eu consegui garimpar ali na lojinha da cerâmica pra expor aqui. Vocês podem observar que elas têm uma qualidade de designer, uma qualidade de... de fazer a peça, que é impressionante, que fica bem em qualquer espaço na sua casa. Desde a sala de jantar, a sala de jantar, até o toalete. Você pode adquirir, presentear, receber com esses objetos que você vai ser muito bem elogiado e seus presentes também vão ser guardados pra vida inteira. A CIDADE NO BRASIL Corpo em Movimento na Serra da Capivara Também tem dança, viu, gente? E convidamos o Roberto Freitas, que comanda um grupo super especial, que é o Cordão de Dança. Detalhe, já viajou pra várias competições, são mais de 50 prêmios, né, Roberto? E ele também acaba de conquistar um mestrado em artes cínicas na UNB. Quero falar com ele, inicialmente, saber, claro, como foi interagir com esse espaço, com um número especial hoje, Roberto. O convite, aceito, e aí como é que foi interagir com esse cenário na dança? Foi maravilhoso, Roberto, porque a dança, eu sou suspeito pra falar, porque eu acho que todo mundo dança. Porque no cerne da questão, um corpo em movimento já pode ser considerado dança. Então, quando você pensa a dança num ambiente como essa natureza maravilhosa que o Piauí tem, é maravilhoso a gente poder se movimentar a partir dela, né? E a dança sempre moveu a minha vida, desde pequeno. Mas eu comecei na carreira profissional relativamente tarde, pra época, pensando em balé clássico, que eu comecei com 17 anos. Mas aí depois enveredei pela dança contemporânea e hoje tô aqui, minha vida é botar as pessoas para dançar. Pois é, como é esse projeto, né? E leia-se Dançar como Ser Feliz. Olha que bacana isso, mas acho que tem tudo a ver, né? Arte, transformação de vidas, percepções novas. Mas qual o objetivo, qual o público que você trabalha junto com o Cordão? O Cordão Grupo de Dança é formado por crianças e adolescentes. Alguns deles cresceram no Cordão e hoje se tornaram adultos. Então, isso me provocou de tal forma que eu resolvi pesquisar, estudar como que essa dança tinha influenciado a vida dessas pessoas, que todos são pessoas. Para além de uma formação artística e para além da questão de eles estarem dentro da escola, que era uma escola pública municipal de Teresina. Então, no mestrado foi pesquisado como que essa dança influenciou e a gente encontrou resultados maravilhosos. Por exemplo, existem alunos que dão depoimento de que se não houvessem entrado no grupo de dança, teriam naturalmente entrado no mundo do crime. Por quê? Porque era essa... Olha que transformação, então, hein? Porque era essa a oportunidade que era apresentada para eles. Quando na escola Porfírio Cordão foi apresentada a possibilidade dessas crianças, desses jovens, olharem para a vida de outra forma, isso modificou a vida deles. E quando eles experimentaram no próprio corpo as transformações que a dança naturalmente já provoca corporalmente, aquilo se transpõe para todo o universo, toda a vida ao seu redor. Então, é... Houveram alguns depoimentos durante a pesquisa do mestrado, em que bailarinas disseram que não conseguiam olhar para si próprias como outra pessoa que não essa, que vive por meio da dança. Olha que lindo! Teve uma bailarina que deu depoimento que, em algum momento, ela se perguntou, mas o que a dança quer de mim? E ela respondeu para si própria, a dança quer que eu me case com ela, e eu quero me casar com a dança. Olha, autoconhecimento, né? Supeiração. Legal isso, né? Que imagem poética, né? É a poesia, é a arte, é a dança, sim, trazendo uma outra perspectiva de vida para esses jovens, quando é ofertado, né? E a dança está também vinculada a todo esse nosso passado, né? Se você observar as cenas coletivas e algumas imagens e figuras rupestres, tem muito do coletivo, de uma forma de interação. Eu acho que é uma forma de comunicar-se com o outro, não só com o corpo, para dar vida a esse corpo e o movimento, mas uma coisa de interação mesmo, né? Sim, com toda certeza. É por isso que eu quero saber como é interagir, levar esses grupos para essas competições, interagir com outros grupos, enfim. É um intercâmbio cultural que é da mais alta importância. Por quê? Tem até uma frase que eu ouvi recentemente de uma coordenadora de uma escola, ela disse assim, eu adoro lidar com gente, porque cada vez mais que eu lido com gente, eu me torno mais gente. Então, os festivais de dança se tornam um momento de intercâmbio cultural muito grande, onde você percebe a presença da outra pessoa e começa a respeitá-la nas suas diferenças. Olha que importante esse pensamento nesse nosso tempo louco chamado de contemporaneidade, né? respeitar as pessoas como elas são em todas as suas diferenças. Então, a competição, os alunos do Cordão Grupo de Dança sempre foram preparados para ganhar ou perder, sabendo que a interação, a participação no evento já era um prêmio muito grande. Por quê? Porque ninguém sai de um festival de dança com o mesmo pensamento que entrou. Ninguém sai. Mas eu quero saber o que o seu corpo quis dizer nessa interpretação, nesse número que você fez aqui na Serra hoje para a gente. O meu corpo hoje quis dizer que nós precisamos cada vez mais ser sensíveis ao mundo que nos rodeia. À natureza, às pessoas, a esse respeito a tudo, às diferenças. Então, eu venho com esse figurino que é meio andrógena, eu venho com essa barba que é super masculina, mas com esse figurino que é quase um vestido, que é feminino, porque sim, em todos nós existe um lado feminino, um lado masculino, um lado que é um pouco mais agressivo, um lado que é mais poético, um lado que pode se ligar às raízes nossas piauienses, às nossas raízes ancestrais, aqui na Serra da Capivara, como, bem como, em todo e qualquer lugar do mundo. Bom te ver aqui, então, viu? Parabéns pelo número, obrigado por estar aqui com a gente. Gostou do passeio? Amei. A vontade de conhecer tudo isso hoje. Riva, eu queria te agradecer demais, assim, no meio dessa rotina louca nossa de estudos, de pesquisa, de trabalho, esse momento, para mim, foi assim como um prêmio. Estar aqui, para mim, foi um prêmio. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Roberta. No próximo bloco tem mais Insight V, direto da Serra da Capivara, e em torno, viu, gente? A gente aproveitou a movimentação de parque e também pautas correlatas com essa temática. Espaço para arte, cultura, tudo isso de forma super natural, inclusão também, e é justamente o objetivo desse grupo. Eu apresento para vocês agora o ensaio Dialogado com Marcos Lappessy. E eu queria saber de você, Marcos, como surgiu a ideia de montar esse grupo e quem são esses jovens que integram essa banda? Olha, é muito bacana. A gente está há algum tempo, já desde nove anos, com esse trabalho aqui no Piauí, fazendo com literatura, como surgiu a ideia, né? A gente é professor da área de pedagogia e, com a criançada, a música é sempre um bom instrumento pedagógico. Seja ela quando a gente usa poesia, seja quando a gente trabalha a partitura, mas, no caso dos meninos aqui, alguns já participam, já fazem vocalista, já tocam violão, então já estão criando as próprias músicas, que a gente veio apresentar um pouco para vocês, assim, com muita humildade, com muito carinho também. E como é tocar, cantar, interagir com música e com poesia em ambientes como esse, super naturais, como o parque? Incrível, é um presente de Deus, é uma coisa, assim, que a gente fica, cada vez que vem, que já são algumas vezes, mas toda vez é uma vez nova, até porque vai se renovando também o grupo, né? Essa galerinha está acompanhando a gente aí nos últimos três anos, eu falei, nós já estamos há nove aqui no Piauí, né? É uma experiência que vem também dando frutos lá na Bahia, a gente tem algumas pontes ali entre Sergipe e Pernambuco e é sempre um frio na barriga, uma coisa gostosa de se fazer, porque a criançada é quem dá essa força para a gente também, né? Quando eles se empolgam, quando escrevem uma letra, quando, né, no caso da Stephanie, que já faz as suas composições, já toca, e outros parceiros também, o Donizete, a Emely, que vai cantar um pouquinho para vocês aqui, e encontrando pessoas de gente fina, né, gente boa, como é o caso do De Luca, que é piauiense, é o instrutor de percussão, é um cara que ajuda, que está sempre por perto, na dificuldade, porque existem as dificuldades, mas quando vem, assim, apresentar, eu agradeço a toda a equipe também. E quem integra a parte musical, né? Eu queria que você falasse das meninas também, como é que elas interagem com a banda, com o grupo. Essa é a Stephanie, né, essa é a Gessília, e a Emely, né, cada uma escolheu um pouco da área que prefere atuar, a Gessília prefere a bateria, a percussão, já a Stephanie é mais na área de violão e voz também, e a Emely, que é a nossa cantora de frente, né, a Emely é quem puxa o vocal, junto com o Donizete. A agenda, ela tá, dá compromissos já na agenda e integrando a banda com a comunidade? Nas escolas, exatamente, nos projetos, são vários projetos, a gente sempre agradece aos parceiros, que são aqui do Piauí, né, amigos que também são músicos, que também são professores, que nos convidam. Então, a cada semana a gente visita uma escola, um projeto novo, levando assim, desse jeito que a gente tá mostrando aqui, né, com os livros e faz uma discussão legal e, enfim, faz uma roda de leitura, que a gente chamou de leitura comentada, que também tá na rádio. E é bacana dizer que as rádios são parceiras aqui na região, né, tanto a 105,9 quanto a 104,9. Então, Insight TV, especial do Dia do Piauí, acompanha com vocês esse momento super especial de música e literatura na Serra da Capivara. Essa é a nossa forma de homenagear a nossa gente, o nosso estádio, jovens talentos, não é? Maravilha. Vamos lá, então? Quero ver o que você vai mostrar pra gente, tá? Vamos lá. Maravilha. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL